Senhoras e senhores, connosco, Biura! Bem-vindo, Biura. É excelente ser-te cá. Sobretudo por um percurso artístico que tu tens que é muito impressionante e que impressionou muita gente, muitas gerações, e que 20 anos depois continua a marcar, é um bocadinho de forma transversal, desde os mais novos aos mais crescidos. Onde é que está o segredo para conseguir ter um público tão diverso? Primeiro, boa noite. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado, Moisés. Elogiar por esse programa maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Biura. Obrigado. Eu acho... Obrigado. Eu acho que não há segredo. Eu acho que é reinventarmos todos os dias, é termos certeza do que nós queremos, é sentirmos dia após dia aquilo que nós fazemos. Eu acho que isso é que nos mantém numa... Porque isso é uma maratona, não é? Eu acho que vemos muitos... É a maratona sem linha de meta. Porque é sempre a correr. Exatamente. Aparecem alguns velocistas, não é? Mas logo a seguir sentam-se e bebem água. E nós continuamos na maratona. Eu acho que tem que haver amor acima de tudo. E gostar do que se faz. Porque vamos ter sempre adversidades, bloqueios, mas a meta, o fogo, a disciplina, sem sombra de dúvida, andam de mãos dadas para chegar ao sucesso. Quando eras miúdo já tinhas essa noção de que era preciso ter essa preservança, esse caminhar longe para se conseguir conquistar um lugar na música. Não, não tinha. Mas tinha a vontade de fazer. Gostava de fazer. Eu estava na escola e na primeira brecha das aulas, isso não é exemplo lá para casa. Não sigam exemplos. Exatamente. Eu fazia rimas nos cadernos. Então sempre foi... Eu cresci a ouvir Boss AC, Black Company, Gabriel Pensador, SSP, que foram as influências que... O primeiro contacto que eu tive com rap em português. Então... Disse-me logo com uma geração que eu acho que é a geração de ouro. Eles controlavam muito bem as palavras, sabiam dizer as palavras certas no momento certo, a construção frásica é perfeita. Exatamente. E sempre com grandes mensagens. Percebias as mensagens que ouvias, por exemplo, o Gabriel cantar? Percebias a realidade do que ele estava a falar? Sim. E fomos... Quando vou... À medida que fui crescendo, fui compreendendo mais. É como aqueles filmes que nós vemos em miúdos. É verdade. Depois vamos rever e vemos a dimensão do que é que era. Mas eu acho que esse leque de artistas são realmente aqueles que mais me influenciaram no que eu tento ser hoje. Tiveste momentos muito marcantes na tua carreira. Aliás, tiveste a oportunidade de reviver um deles bem recentemente, em Luanda, em Abril. Eu não resisto a olharmos para o Biura, com 11 anos de idade, a dar um show tremendo. Vamos ver. Amém. 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 Sinceramente não entendo porque é assim Falar, maligravento é assim Já fala, vou falar, vou te mandar Vou te picar, vou te roubar Fala, tenta mais, tenta mais Tente mais cortar Arruma-te a importar A monta de rosa Com qualquer passo do time Não fala pena Tentarem nos condenar 1999 Estádio da Cidadela em Luanda Biura com 11 anos Agora este ano de 2019 Na Bahia de Luanda em Abril Um concerto, eu não sei se cabia lá mais alguém Estava completamente lotado Foi um momento nostálgico Foi reviver os SSP De uma forma mais madura Mas voltando a estes tempos com 11 anos É verdade Foi realmente nos últimos anos Mesmo com a Jona 5 Nós fizemos muitos Muitos palcos Enormes E posso Mencionar-te o meu Sudoeste Palco principal Exatamente Nós fizemos Mas o frio que eu senti Neste concerto De voltar a Estar com os SSP Na minha cidade Com aqueles que são os meus ídolos De infância Foi realmente Como um escovo No meu estômago Foi coisa para uma vez só É para se repetir Olha, eu estou aqui Estou pronto para onde eles forem Eu digo-te isto enquanto fã Porque a música dos SSP Apesar dos percursos a solo Têm todos muita qualidade Mas juntos A música era muito boa É verdade É especial Eles vão estar agora Em Moçambique Em Maputo E nós estamos Não desistam disso De vez em quando Juntem-se lá E façam esse trabalho Apesar da carreira a solo Que está a te dar muito trabalho Imagino Depois do Libertus De 2017 Juntaste com o Preto Chão Para lançar o Clopatia Sim E agora também Com os teus projetos a solo Com um álbum já previsto Para 2020 Este é um registro Um bocadinho diferente Do ponto de vista sonoro És mais tu? Sou Sou mais eu Sou mais eu Fora da tua zona de conforto Exatamente Fora da zona de conforto Porque Eu tive 13 anos Com Estamos Há mais de 13 anos Com a zona 5 E trabalhar Em grupo É sempre Especial Porquê? Porque Por mais que tu penses O que tu queiras Tu depois tens que adaptar E capaz por se completar Exatamente Se um está um bocadinho mais em baixo De forma Outro apoia Sozinho não há apoio Não há Exatamente És tu cru Exato Exato E depois as ideias Nem sempre casam Tu acreditas muito Que queres Pintar esse quadro de azul Mas os outros Quatro Querem pintar de roxo Então E nós sempre fizemos A lei da votação Democracia Claro Tem que ser E por mais que tu Acho que estejas certo E de certeza Que aconteceu isso Com todos nós Mas Eu continuo A tentar Dar o meu melhor Eu que vou continuar a fazer Aprendi muito No zona 5 Vamos Acredito que ainda Temos coisas boas Para dar E esses conhecimentos Estão a ser até postos À prova És o novo jurado Do concurso Unitel Estrelas no palco Portanto Consegues avaliar Bem os outros E eu pensei Bom O Biura é bom A dizer Se eles são bons A cantar Se não são O que é que tenho que fazer Eu sou melhor ainda A avaliar Com perguntas Por isso eu acho Que tenho que pôr à prova Pode ser Biura Pode ser Vamos sair à nossa zona de jogos E eu acho